Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Beatriz Felitas Branco e eu espero que esteja tudo bem convosco. Para o vídeo de hoje eu não vos trago um tema que nada tem que ver com moda ou beleza, mas sim com dicas. Dicas e experiência muito pessoal, porque eu e o meu namorado comprámos a nossa primeira casa e eu vou vos contar como é que foi todo este processo. Mas antes de passarmos ao vídeo não se esqueçam de subscrever o canal para acompanharem aqui esta nova saga que se está a criar por estas bandas. E sigam-me pelas outras redes sociais, tanto o Instagram como o TikTok, por lá o meu nome é exatamente o mesmo, Beatriz Ponte Felitas Branco. Agora sim, sem mais demoras, vamos lá começar a perceber como é que todo este processo aconteceu e como é que nós chegámos ao dia de hoje. Vamos começar pelo início de tudo, que foi porque é que eu e o Diogo tivemos esta vontade de comprar casa. O ano virou e uma das nossas principais, se não a principal resolução, era comprar o nosso primeiro imóvel em conjunto. Parecia uma realidade muito utópica, porque como vocês sabem o mercado imobiliário não está pera doce para ninguém e nós fomos dois jovens. Mas ainda assim tínhamos esta vontade de querer viver juntos e compra neste momento fazia-nos muito mais sentido do que estar a arrendar. Portanto, assim que entrámos em 2023, começámos esta busca de procura de casa. E como é que nós começámos a fazê-lo? Aqui tenho algumas dicas e acho que são algumas ferramentas que eu posso partilhar convosco para que as vossas pesquisas sejam um bocadinho mais eficientes. Eu e o Diogo acabámos por utilizar três plataformas que eu sinto que são as melhores, que foi o Idealista, o Super Casa e também o Imó Virtual. E além disso, eu tenho a sorte, e nós tivemos a sorte neste caso, dos meus pais trabalharem os dois na área. Depois de entrarmos nestes sites, também tivemos que perceber em que zona procurar. E acho que este foi assim o primeiro grande desafio com o qual nós nos deparámos, porque eu e o Diogo trabalhámos na área de Lisboa e fazia-nos total sentido estarmos a viver em Lisboa. Dois jovens muito fofos, muito ingênuos, começaram a entrar nestes três sites que eu vos acabei de mencionar e ficámos boquiabertos com o preço e com as coisas que estavam disponíveis. Portanto, infelizmente, arriscámos Lisboa das nossas listas de prioridade. E como arriscámos esta possibilidade da nossa lista, fomos para o segundo critério. Porque o primeiro era, ok, estar perto da nossa zona de trabalho e o segundo era estar perto da nossa família. E a família do Diogo não é da zona metropolitana de Lisboa, então ao pé deles não era uma opção, mas ao pé da minha família meio que podia ser uma escolha a fazer. Então acabámos por nos fixar no meu conselho. Portanto, nós já tínhamos os sites identificados à ajuda dos meus pais, também tínhamos a zona escolhida. E tivemos que começar a perceber quais as características essenciais que nós não abriríamos mão no imóvel que fôssemos comprar. Na nossa lista era uma casa com pelo menos dois quartos, duas casas de banho, lugar de estacionamento, um elevador. Portanto, com estas características todas, nós tivemos também que estipular um orçamento. Para não ficarmos com as nossas expectativas meio que defraudadas, tivemos que meter os pés bem assentos na terra e estipular. Não vamos a mais de X. E começámos a marcar as visitas. Nós visitámos apenas e só quatro casas, mas digamos que todas estas quatro visitas tiveram muitas questões. Se calhar a primeira foi a que teve menos. Eu não tenho qualquer registro fotográfico ou vídeo dessa primeira visita, porque este imóvel em questão era habitado. Mas posso-vos dizer que realizámos esta visita para aí no início de Fevereiro, final de Janeiro. E eu não gostei nada da casa, o Diogo também não, porque essencialmente era um resto de chão em que, assim que nós entrávamos dentro de casa, não havia uma ponta de luz. Então, bastou-me um segundo dentro daquela casa para perceber que isto não é para nós, não será aqui que vamos iniciar a nossa vida em conjunto. Portanto, riscámos esta primeira e continuámos a busca nos sites. Acho que é isto que eu também vos quero passar. Não vão já pensar que a primeira casa que vão ver é a primeira casa que vão comprar. Pode acontecer, mas dificilmente irá acontecer. Lá para Abril voltámos à carga. Vamos ver a segunda casa e eu posso-vos dizer que foi das minhas favoritas. Era um prédio mais antigo, mas o imóvel estava totalmente remodelado e moderno. A cozinha era espetacular, vendia muito aquela casa e tinha dois quartos, uma casa de banho bastante grande e supostamente uma suite, mas a casa de banho era micro, sabem? Bias, está tudo maravilhoso, estás a dizer que adoraste a casa, mas o que é que ela não tinha? Ela não tinha lugar de estacionamento, era um quarto andar, salvo erro, sem elevador. E, além disso, eu disse-vos que era um prédio antigo que estava todo remodelado e nós começámos a ver melhor os detalhes, os cantos e começámos a perceber que aquilo era só um verniz que tinha sido posto para esconder possíveis problemas que a casa poderia ter. Gente, eu não vou estar a investir o meu dinheiro para depois ter problemas em todos os invernos quando as chuvas fortes começarem, portanto, o Diogo disse-me logo, nem penses, não é esta, siga para bingo porque vamos arranjar melhor. Depois, visitámos a nossa terceira casa, daí a sensivelmente um mês e esta foi uma ótima oportunidade no negócio, mas o que é que acontece? A casa precisava de obras na casa toda, não se aproveitava nenhuma porta, nenhuma maçaneta, não se aproveitava nada. E nós olhámos para o nosso budget, olhámos para o investimento que teríamos de fazer na casa e chegámos à conclusão que, se queremos ir viver juntos no próximo ano, há uma forte probabilidade de não conseguirmos isso porque temos que juntar ainda mais dinheiro, porque temos que fazer obras, muitas obras, com as quais nós não estávamos a contar. Contas feitas, chegámos à conclusão que, de facto, nós não íamos conseguir nos mudar na altura em que queríamos e pretendíamos, portanto, aquela casa deixou de ser uma possibilidade para nós. Confesso que, até depois desta visita, me virei para o Diogo e disse, tipo, ah, vamos parar de ver casas, vamos fazer uma pausa, não está a aparecer nada, os preços estão caríssimos até aqui na zona. E deixámos de marcar visitas. Porém, certo dia eu estava a trabalhar, muito sossegadinha, e a minha mãe, que eu já partilhei convosco, que trabalha neste ramo, manda-me uma mensagem para mim e para o Diogo a dizer que encontrou uma casa espetacular, com uma oportunidade de negócio incrível e que nós tínhamos mesmo que ir ver a casa. E eu confesso-vos que dentro da zona que nós queríamos, não era bem a zona que eu queria e que fiquei um bocadinho de pé atrás com a visita a esta casa, porque era um T1 com apenas e só uma casa de bem. Mas a oportunidade de negócio estava tão boa que conversei com o Diogo e decidimos ir ver a casa. Estávamos a 15 de Julho de 2023 e nós fomos ver, pela primeira vez, a casa a comprar. Olá, mais um dia aqui da nossa saga de procura de casa. Hoje é dia 15 de Julho e estamos agora a caminho da nossa quarta visita. Portanto, vamos ver o quarto imóvel possível para compra. E o que é que eu tenho a dizer sobre esta visita? Imagina aí, eu acho que todas é aquela que eu estou assim menos entusiasmada. Porquê? Porque a casa não é bem aquilo que nós procurávamos, porque nós procurávamos um T2 e a casa um T1. Depois, até não nos gostamos do sítio onde a casa está, mas preferíamos noutra localidade. Mas pronto, vamos ver porque o preço está mesmo muito convidativo e pode ser uma agradável surpresa. Portanto, acho que também não perdemos nada a ir ver a casa. Portanto, marcámos esta visita. Não estou super entusiasmada, mas pode ser que no final da visita venha aqui com outro ânimo. Portanto, depois a Bia do futuro logo fala com vós que vos dá assim o feedback. E dá-vos, aliás, o feedback do que achou desta quarta casa, desta quarta visita. E o que é que nós achámos desta casa? A mim sempre me disseram que quando eu entrasse na casa que iria comprar, eu ia sentir. E por muito clichê que isto seja, isto aconteceu. Podem ter a certeza que quando nós entrámos e pusemos o primeiro pezinho dentro daquela casa, eu fiquei boquiaberta, pasma para a minha vida, porque eu estava super relutante em ir visitar a casa. A casa, apesar de ser um T1, não parece uma caixa de sapatos. Depois os stores estavam todos abertos, vinha a luz da sala, vinha a luz do quarto. Estava super bem iluminada, só tem uma casa de banho, mas tinha lugar de garagem, elevador e tinha arrecadação. Mas havia uma coisa que nos fazia questionar muito sobre esta casa, que era a cozinha. A cozinha tem uma forma peculiar, não tem paredes direitas, pelo menos não tem uma das paredes direitas. A funila é muito estranha, eu nunca vi nada assim na minha vida. Mas, depois da visita, falámos com algumas pessoas que percebem sobre obras e remodelações e colocámos todas as nossas questões de Ah, olha, podemos mudar isto, podemos mudar aquilo outro. E disseram-nos sempre que sim. Portanto, acabámos por ficar muito inclinados para esta casa, sabendo à partida que teríamos de fazer aqui algumas obras, mas que havia margem para o fazer. E, olhem, acabámos por fazer uma proposta daí a uma semana da visita. Como eu vos disse, fizemos a nossa proposta à imobiliária e percebemos que já estavam outras pessoas na corrida. O que é que nós sentimos neste processo? Sentimos que, como o mercado imobiliário está tão saturado e tão difícil para os jovens conseguirem boas oportunidades de negócio, somos literalmente 100 cães ou 1 osso. Portanto, foi muito imediato, não podemos estar a dormir na forma como normalmente se diz. Enquanto que o nosso processo estava a ser avaliado, ou seja, será que é a nossa proposta, será que não é a nossa proposta que é aceita pelo vendedor? Nós selecionámos alguns bancos e fomos a vários bancos perceber quem é que nos dava as melhores condições de crédito. Nos entretanto, a nossa proposta também foi aceita e tudo se tornou um bocado mais real. Aqui recuando um bocadinho, dizer-vos que quando nós descobrimos que a nossa proposta foi a aceita, foi um misto de emoções tipo gigante. Malta, já estive a chorar, não me apetece chorar mais, mas era para vos dizer que a nossa proposta foi a aceita. Ai, isto está a me... Ai, enfim, olhem, eu sou uma chorona, portanto, óbvio que ia ter que chorar sobre o assunto. E agora é baixar aqui os níveis de felicidade, porque isto são happy tears. A pessoa está feliz, eu não estou triste, de modo algum. Só que, imaginem, estão a ver quando vocês idealizam mil de uma coisa e, tipo, acham que vai ser o mesmo muito complicado. Eu não estou a dizer que foi um processo fácil, ou que está a ser um processo fácil, porque, de facto, só nos aprovaram a proposta. Portanto, isto, até assinarmos a escritura da casa, vai aqui uns longos meses. Mas, parece que estamos, tipo, a um passinho mais próximo de concretizar um dos maiores, se não o maior objetivo que eu tinha, eu e o Diogo, não posso falar sozinha, mas nós tínhamos por este ano. Nós queríamos muito e queremos muito dar este passo, de ir viver juntos, mas somos jovens e eu não quero entrar aqui em politiquizos, mas a verdade é que nós não vivemos num país que é muito simpático e amigo de jovens. É complicado, sabem? E parece que as coisas estão a andar. E, olhem, é mesmo surreal. É mesmo surreal. E, como é óbvio, estou feliz, estou com um ar horroroso, mas tinha mesmo que vos vir contar isto. porque estou mesmo feliz. Eu liguei em FaceTime ao Diogo, estava para apanhar o autocarro, foi uma choradeira, olhem, nem sei, parecia surreal porque, de facto, estávamos a conseguir concretizar o nosso principal objetivo para este ano. E meio que foi um cair a ficha do Ah, oh my god, isto está realmente a acontecer. Depois, o processo em si acabou por ser um bocado demorado. Só para vocês terem uma noção, nós fomos ver a casa em julho, fizemos a nossa proposta no final do mês e só escriturámos no final do mês de outubro. Portanto, nestes meses todos, o que é que teve a acontecer? Tivemos o nosso crédito aprovado, depois foi alguém fazer a avaliação do imóvel, ver se estava a ser vendido pelo preço justo ou não. A avaliação veio favorável no nosso caso. Depois da avaliação, ainda tivemos que ir ao banco assinar uns quantos papéis e tivemos que assinar o contrato de promessa compra e venda e depois foi esperar para que marcassem a nossa escritura que ficou marcada para o dia 25 de outubro e lá fomos nós, os dois, muito felizes receber as chaves da nossa casa, assinar a papelada toda. Foi mais um dia de muito choro, só me apetecia chorar, saí dali e chorei, cheguei a casa e chorei, só chorei porque parecia surreal e ainda parece surreal eu estar a gravar aqui sentadinha no meu quarto a falar convosco e a dizer malta, nós comprámos uma casa. Eu acho que resumi bastante bem todo este processo, espero que vocês também tenham ficado mais esclarecidos principalmente na parte da procura de casa e também perceber como é que foi este processo para nós. Não quero de todo o que pensem que é super fácil, porque não é. Eu e o Diogo temos perfeita noção disto, isto foi uma sorte que nos caiu no colo praticamente e que como vocês viram nós tínhamos umas expectativas no início que não correspondem ao imóvel que nós comprámos. E se calhar nesta fase é pensar e meter dois pesos contra duas medidas do género. Faz mais sentido eu continuar à procura ou arranjei uma boa oportunidade eu e o Diogo estamos vemos-nos lá a viver e eu quero é mesmo ir viver com ele. E isso acabou por pesar. Eu só quero mesmo que tenham presentes na vossa cabeça que isto está complicado, está mesmo muito difícil e que às vezes nós temos só que ser um bocadinho mais persistentes insistir mais um bocado, procurar um bocado mais e pode ser que apareça alguma boa oportunidade como nós tivemos a sorte que nos aparecesse. E depois deste grande disclaimer feito deixem-me só dizer-vos que estou muito entusiasmada para partilhar tudo isto convosco e estou muito entusiasmada também para responder a todas as vossas dúvidas e possíveis questões. Portanto, se ainda não o fazem sigam-me através do Instagram porque eu mais dia menos dia vou colocar uma caixinha para que vocês possam deixar todas as vossas dúvidas. Acho que tenho tipo estou com o cérebro assim meio abananado ainda mas dizer-vos também para que sigam aqui o canal caso tenham interesse deixem o vosso gosto e comentem o que é que estão a achar se estão entusiasmados porque olhem, eu estou muito como se nota e é isto um mega beijinho e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho